Oh, sol! Vê se não me esquece! É, gente! Vê se não me esquece! Ele tá saindo devagarinho, sozinho, tá saindo. Tá saindo. Olha, olha, olha lá. Devagarinho, devagarinho. Não tá esquecendo o Caio. O Caio, na esperança, ele já tirou a toca dele, na esperança de receber algumas coisas. Um carozinho sozinho. Mas nós temos... Eu gosto de brincar no meio dos vídeos, né? Porque os assuntos muitas vezes são muito tristes, né? Como nós nesse momento também temos. E a gente, mesmo assim, não deve esquecer de curtir a vida e também de rir. Escutam só. Cada vez mais se mostra a atual situação de pobreza, que vem a aumentar drasticamente. E não só aqui na Alemanha, como eu já disse pra vocês. Em outros vídeos, muitos vídeos anteriores também, há muito tempo atrás, já falei sobre a pobreza na Alemanha. Mas agora nós temos também outros resultados, como, por exemplo, em Londres, onde a porcentagem de desabrigados aumentou em 24%. 24% a mais de desabrigados em Londres. A enorme inflação está mergulhando mais e mais pessoas na pobreza. E você sabe, né? Para nós, uma inflação de dois dígitos aqui dentro da União Europeia já mostra uma inflação alta. os efeitos que podem ser vistos de forma particularmente clara nas metrópoles da Europa. Enquanto os mercados sociais na Áustia também estão se tornando cada vez mais lotados, o número de desabrigados em Londres aumentou em 24%. Isso não é uma tristeza enorme? Muita tristeza que vem se espalhando pela Europa. Lembrando que o continente europeu é um dos mais ricos. Onde tem países industrializados. E mesmo assim, a pobreza vem a aumentar diretamente. Entre abril e setembro, 5.712 pessoas viveram nas ruas da metrópole britânica. Habituada por 9 milhões de pessoas. De acordo com uma análise das autoridades locais. Em comparação com o ano anterior, esse é um 4 a mais. E o número de casos não relatados poderia ser muito, mas muito maior. Claro, porque há muitos desabrigados que passam pelas cidades. Aqueles que não ficam toda a vida ali, mas tem aqueles que chegam na cidade e vão adiante. E tem muitos que são desabrigados que vivem, porque não conseguem mais pagar aluguel, que vivem nas famílias. Mas, na verdade, fazem parte desse número. Mas esses não constam nas estatísticas. E assim, tem muitas outras pessoas que não entram nisso. E por isso, o número no escuro deve ser muito maior. Suspeita-se que o aumento de pessoas sem teto também se deva ao aumento do custo de vida. Suspeita-se, gente. Suspeita-se. Mas isso é óbvio, gente. O prefeito de Londres pediu ao governo que tomasse medidas imediatas contra o aumento das contas e dos custos de moradia. Entre outras coisas, ele pediu o congelamento do aluguel e a proibição de despejo de curto prazo. Isso não é papo do Caio, gente. Vocês podem encontrar. Se vocês procuram, não assim em qualquer jornal, vocês têm que procurar mesmo, gente. Vocês vão achar. E muitas vezes porque vocês me perguntam Ah, mas cita a fonte e tal. Gente, eu pego isso muitas vezes porque muitos jornais só escrevem um tantinho, uma, duas frases e eu vou atrás. Vou atrás procurar três, quatro, cinco fontes diferentes e vou juntar. E vou juntar um texto pra vocês para explicar exatamente o que vem acontecer. E além disso, eu não ponho as fontes porque muitas vezes infelizmente aqui onde eu estou não é bem visto. E no futuro eu posso ser perseguido por causa disso também. E por isso eu evito. Tá entendendo? mas vocês se você quiser mesmo ir atrás das informações duvida das informações do Caio não tem problema questiona vocês podem ir procurando colocando essas o título ou outra coisa você vai achar às vezes lógico você vai ter que escrever em alemão ou você tem que escrever em inglês procurando talvez em português você vai ter mais dificuldades talvez né então entre outras coisas ele pediu o congelamento do aluguel e a proibição de despejo de curto prazo então vocês veem que se mostra nessa atitude que a pobreza que o risco de mais pessoas ficarem sem teto vem a aumentar diretamente a pobreza também está crescendo na Áustria então eu sempre trago pra vocês vários exemplos pra vocês entenderem que isso não é papo furado não isso realmente acontece mesmo que vocês pensem ah mas eu tava na Alemanha eu tava na Áustria tudo beleza gente é o número dos pobres que vem a aumentar que você dificilmente vai ver porque pobre muitas vezes não fica ali nos bares né porque não tem condições os restaurantes então você pensa o local tá cheio meu Deus não mas é uma certo certo grupo que tem as condições mas eu falo aqui da pobreza gente a pobreza das pessoas que não tem mais condições que vem a aumentar a pobreza também está crescendo na Áustria a corrida da população para os mercados sociais está ficando cada vez maior agora eles estão pensando em escutam bem introduzir passaportes para alimentos isso é a melhor Europa de todos os tempos sobre o sempre de novo falo né me repito muito sei que para uns e outros enchem o saco mas eu preciso dizer isso melhor Europa melhor Alemanha de todos os tempos para vocês entenderem o que uns e outros vendem para nós não confere não é verdade isso faz lembrar os celos alimentares do período pós guerra a esse ponto nós estamos chegando que a pobreza venha a aumentar que agora se procura soluções como dar conta desse número que vem crescendo a cada dia os responsáveis lançaram agora um grito de socorro eles sentem o mesmo que outros operadores de mercados sociais eles precisam urgentemente de apoio mas não podem mais lidar com a ofensiva de pessoas carentes que triste né gente que triste e ainda nem sequer é inverno no entanto há cada vez mais pessoas para quem ir ao mercado social é a única maneira há cada vez mais pessoas para quem ir ao mercado social é a única maneira de conseguir alimentos ou necessidades diárias o número aumenta a cada semana os produtos dos fornecedores estão se tornando cada vez menos e os clientes ao contrário cada vez mais dizem eles as mercadorias que costumávamos comprar nos mercados encolheram ao mínimo porque eles também tem que economizar devido ao sistema de pedidos digitais quase não há mais nenhuma mercadoria a ser anulada então nós temos vários fatores que interferem nisso a cadeia de produção baixou faz com que hoje em dia as prateleiras não se encontram mais tão cheias quanto antes né talvez vocês podem confirmar isso vocês também observaram isso isso fez com que os produtos não tem sobra né poucas sobras além disso além disso das sobras eles vão baixar os preços já tinham baixado antes também mas gente agora as pessoas que antes não procuravam descontos hoje em dia vão atrás do desconto quer dizer as pessoas os produtos que o mercado baixa por causa da validade tem mais procura isso quer dizer que cada vez menos fica para as pessoas que necessitam que vão nesses mercados sociais isso mostra uma clareza no momento da pobreza e essas pessoas e essas organizações que querem ajudar dependem das doações dos mercados e também das doações do povo pouco mas pouco vem realmente do governo pensam nisso um pouco numa próxima que vocês veem pessoas que precisam de ajuda forte paz mão no coração até mais